E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Fica-se apresentador. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. Só rimar clichê, só rimar clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal, te ganhando o segundo e levei pro terceiro. Falou pra nada, essa verdade vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em vocês, não vai poder ver, então vai rar a boca de eles que é o arrumar de vão você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house. Mas cê sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que dedo. Hoje cê morre por niggas. Já pegou o toco na mão? Vem e fala, hoje cê morre por niggas. E com seu MC decorando da hora. Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga. Mas independente, conta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de bens. Vão só pegar e sentar como fazer o homie run. Essa não é o escravo que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe que não, mano, que tudo é sujeito, homem. Cê quer fazer o homie run suado? Segura o taco dos olhos. Oh, 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 oh Tá ligada desse jeito, quanto o sistema Já tá ligada até o final, sempre é meu lema Rimar comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido com o terror, tudo dá pena Aí, sinceramente, ninguém sei que você não tem Eu sei que você não provoca e se pata pelas de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo fofo está aí na terra de rimas, você não é ninguém E já tá ciente que você é quem? O indigente já não sabe a contagem, é um delinquente Não me leva a respeito em mim se é batida Quando que o Datena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora, cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só para de laivar Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Pro ver quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Se eu falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Quando não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote Põe no seu cu Eu sou caramelo Vem, 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 vem O meu nome gosta dessa história Ele sempre fala do anão que te chamava Só que essa batalha faz brincar com a tua memória Porque o MT é o anão que te amassava Mano, por isso que eu tô no detalhe Quando eu tô rimando em breve Por isso que você tá no instrumentão Aí ninguém te bate rimando em breve No irmão E por Deus de tua cara não volta igual A vida que não está Você que se fudeu É mito que faz a rima pra realidade do plegão Você falou que eu tô rindo aí fazendo fim Só que não percebeu que você é mais frio que eu Mano, eu mando o freestyle Eu mando a rima Porque eu uso o ser é pelo Ele quer falar que eu sou feio O arrombado que nem te faça o cabelo Olha meu parceiro, eu vou seguir na outra prima Você é MX, tá focado no cabelo Esqueça o meu cabelo, eu tô focado na minha rima Diga que mandando um verso que a rima é boa improvisada E até falou que eu falo do anão E que ele é o anão que antes me amassava Meu parceiro, siga aqui rimando Por isso que eu sou sagaz Você é minha maçada, isso é no passado No presente, você não me amassa mais É por isso o mago que ainda fica lutando na trajetória Conta com o seu passado Tenho dias de luta, esse é meu dia de glória Não, o MT rimando errado Você é muito fraco, por isso vai embora Você é minha maçã, manda a memória Hoje volta pra casa igual a tia de Coca-Cola Ele falou da minha aparência Eu tô reclamando o pinto Você tá mentindo igual o Pinocchio Amassa esse Pinocchio De poupa de mil tempinhas Minha pô, pô Chega aqui mandando o meu cristal E o beat já está tirando a planinha Você acha que é o meu ofense Se você falar que eu sou uma Coca-Cola Minha maçã com a latinha Olha meu parceiro, eu sou uma latinha E eu tô rimando Vai para o caralho Eu sou uma latinha O que dá seu dinheiro Pra quem tá desempregado E não arrumou o trapuário Mano, mas dessa porra é meu trabalho Eu faço rap pra poder me graduar Vários recusaram o meu currículo Isso aqui eu sou uma marca e como é grade curricular É só pra você entender Que eu faço cristalho Porque eu vim te amassar E eu faço FIFA Passar pros MC Que é pra começar a rimar E se valorizar Você é desagradável Desagradável Pra ligar com uma língua Vai ficar Eu sou uma latinha Eu vou virar o dinheiro Você é um bicho falso Não tem como reciclar Para teu amigo Cuida, siga aqui fazendo Me anima, pega a parte Três latinhas Mais garrafa vete Que um artista Vai transformar o lixo Em arte Eu sou um lixo Que nem reciclável Ele falou isso Pra tua ideia Então você é uma taça de puero Tu me reciclaiu E tu fez duas ideia É só pra você ver Que eu faço uma história E no repente Ele tem uma multulada Que é aparente Tu é gota de água Ele tem gente Sou uma tampa de bueiro Meu cartel Eu já sigo mandando versos Começou a grito na rima Eu sou uma tampa de bueiro Porque eu sou o super choque Do bueiro Eu tô sufrando em cima Ei, olha meu amigo Eu fico aqui mandando minha rima Na pura exposição Eu sou super choque Falou de bueiro Do Rio de Janeiro Eu preferia o furão Pra começar minha linha Aqui não é o seu lugar Você tá ligado Que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição Boa pra te passar Porque eu tô pronto Pra pegar sua autoestima Amassar no chão Pisar nela E incinerar E agora você vai entender Como funciona Tá ligado Que você arruma o meu Tô pra segurar Então agora Eu vou ter esse número Então agora Você começa a rima sério Senão você vai botar Pra sua casa no pó Ou eu vou pegar Ma pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho rima no assunto sério Até porque eu sou mato reto na veia E hip hop Esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então se prepara Que você vai tomar uma surra Sem vozinha rima No assunto que você quiser Pois toda rima Que você manda Aqui é burra Sabe o que eu acho encantado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando O meu enredo Revolucionário Que nunca fiz todo o gueto É literatura branca Me cidou a ser preto Você acha que eu não rio Assim como eu tô doce Tudo bem Agora aqui eu tô Lutou pelo soplero Você lembra quando Você falou no poliseu Me desculpa pra vida Eu tô montando O guiço tinha aula Você é o outro professor Você tá ligado Eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda É bunda Começa a perder Aí quem é mais preto Importa É isso que acontece Você tá ligado Você só vai recorrer Não adianta Você tem militância Você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou ter carrega As indentas Eu sou militante pra caralho Mas é militante Se tu índia é minha militância Não se limpe da minha presença Eu fudido É um arrobado Cadê tua ponte Porque você não encara Eu só deixo medo Quando eu tenho que eu arranquei Sua cabeça E não te dei chance Faz favor Você tá aí metendo louco Tá ligado Eu não sou parceiro Não pra ninguém Vou fazer na rima E o bagulho é muito louco Tá ligado Eu tô te acampelado Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer E se puder Tá tudo bem Só que você é nojeita Me dá risco Você só tem militância Quando o ego te convém Você tá falando que eu tenho militância Tá quando convém Pra viciar um arrobado Você vai tomar uma cota Pois contra a Diluzinha Você não viciada Pra me tentar atrasado Como assim é militância Quando me convém Realmente agora Diluzinha cala A pergunta que não quer Que ela for Aquele nazista Acaba aqui A tua militância Foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando Eu não consigo ser Esse papel É você que tá fazeando Eu não tô dando uma Na hora pra você aprender Tá ligado Que agora você se perde E agora Você já vai se fuder Eu tô fazendo o que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a lutinha Dá um pontinho pra você Como assim Eu não entendo o seu rima O filho do você Trabalha na hipocrisia Não sabe o que é a tabu Ele sabe o que é a tabu Não precisa na mente Fala tudo o que ele sabia E ele só tem que Eu tenho que te explicar Uma parada Seu ego tá muito acima Enquanto ela diluzia Você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganha Esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha na batalha Você quis folgar Ô parceira Você tá ligada Que eu mando a rima rebelia Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção Menos quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo Eu não vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema Deixar que até meu já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que não pinte Sua cabeça vai arrancar Eu só vou te explicar Uma parada a prazer Você não entendeu Agora rimando no dia a voz Você só pode ser um branco Que rimando na cultura Mas a guitarra vai fazer você ter um preto igual nós Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar Isso aí não me define Só tá ligado Que agora A plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão Você tá deixando brecha Avisa que esse ano Eu trago hexa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento Tô cumprindo minha função Você é MC Que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai É melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar na casa do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá fredendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia E tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Já na rede é feixe Hoje o outro tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolher Eu se sento gostando é só você se concorrer Eu sou a rede Porque você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede Mas você tinha perigo Mano Você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do olho Se a gente é subasa Se a gente é subasa Mas você tá ligado que eu arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu olho é meio tudo subaceado Você é bem Você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede Você não vai com ponto Se atravessa ele a cena na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E o meu chute tem eu Porque o seu resto nunca me sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o centro de casa É Você acha da hora de chutar bola pra fora do estádio? Do mínimo você tá buscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu é Lano Chuva! Lá pra cima! Tá ligado! Bate a nave! E depois que você chutar aparece o meme Da bola caindo lá na Vila dos Chaves Go! 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 Boa! Boa na Vila dos Chaves Matar o chaveado Você não é integral porque você é meu inimigo Você bate o pênalti igual o Alexandre Pato E no final de tudo o Titi tá muito contigo Ai, você não! Você não entendeu? Você tentou bater de cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa E está cavando a guerra minha Ah, faz favor, parceiro Você tá ligado E o plano te pega pra louco Quer falar do Titi é o tipo de jogador que ele odeia Fala muito Joga pouco O que você tá ligado? Você tá ligado pra vocês conversando O que foi, Batatinha? Tá triste, tá assustando? O que foi, Batatinha, caralho?